Salve Rafaverso! Mano, então, eu não sei, é suspeita de covid, mas o posto não tinha teste de covid. E aí eu não tive a prova se é covid ou não, mas eu já tô um pouco, já tô 70% melhor, já. Por isso que eu não fiz live ontem, sumi. Valeu, Rafa, tamo junto. Óbvio! Casa caiu, né, meu amigo? Tem dúvida, esse sujeito vai ter um reforço de peso pra nós. Pior que vai. Você não vai desistir, não é? Você quer chegar no quartel, então libera aí. Tem que acabar, né, velho? Pra gente já chegar junto mesmo. Há quanto tempo, não é, Crocobon? Crocobon. Você não conhece, é? Isso foi há muito tempo. Aí, velho, é muito boa, mano. Muito bom de luzinha, era só um louvado. Suta aí, Crocobon. Eu sei muito bem como conter esse infeliz, caso ele tente afrontar alguma coisa. Intimidade é uma merda, não é? Ih! Quer ver? Cadê a teoria? Eu só não conheço todos os poucos fracos que ele. Ei, se você falar alguma coisa, eu... Oi! Você tá me magoando falando comigo desde assim. E continuazinho, vou revelar tudinho do seu passado agora mesmo. Mas se você nos ajudar sem perturbar, eu vou ficar caladinha. Ih! Ah, moleque! A teoria aí, ó! Ah, teoria! Mãe do Lupe? Mãe do Lupe é viagem, né? Cara, que louco, mano! Que louco! Tá, é porque se não for isso, é o quê, então? Porque a série meteu lá, né? Uma crocodaia. Uma crocodaia fêmea. Uma crocodaia fêmea. Mano do céu! Crocodile realmente era uma mulher, hein? Pelo que parece. Você gostaria que fosse o quê? Melhor uma virosezinha do que uma, sei lá, variola do macaco. Mano, virose? Eu acho que não é virose, porque virose passa rápido, né? Eu já tô com quatro dias com esse negócio já. Desde domingo, mano. Desde domingo, entendeu? Então, virose não é. Eu acho, né? Sei lá. Eu lembro que quando eu tive virose, eu movimentava muito, mas durava no máximo dois dias. E melhorava rápido. Só que tinha que ficar hidratando. Aí vem o meme do... Aí vem o meme Rafa. Acho que ele nem deve tá vendo mais. E daí que nasceu a teoria. Mano, teoria é borra, velho. Porque ela acabou de falar, olha, que sabe o segredo dele e tudo mais. Então é disso aqui, é dessa cena aqui que eles tiraram que o Crocodile é uma mulher? Era uma mulher? Ou é uma mulher? Eu não sei como que funciona. Não é mais, né? Virou homem? Deve trocar até o órgão genital, o poder dela. Isso que eu ia falar quando eu entrei em live, a mãe do... Muito bom, cara. Seria legal, seria legal. Não sei se é verdade ou não, mas seria legal. É igual a ação da Bolsa de Valores. Pode ser que você venda e ganha ou pode ser que você... Pode ser que perca. Não entendi nada, Robson. Ah, tá. Entendi, entendi. Você tá falando sobre não sabemos, é tudo específico pelo coração. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas é uma boa teoria, velho. Se assim me liberta aqui também, vai. Eu também, eu também. Também odeio o maldito Barba Branca. Me tira daqui também, mano. Aí, porra, em 1116 episódios, ou sei lá quantos episódios já tem, quantos capítulos no mangá ainda não foi revelado a verdade do passado do Crocodile, então? Porque se é uma teoria é porque não se concretizou. E nem... E nem foi cortada, né? Então ainda tem como ser verdade ou não ser. Ainda... O Ops é muito louco, né? Porque eles guardam muita coisa pra utilizar muito lá frente, né? Muito louco. É igual vocês falando que no mangá, hoje, hoje no mangá, tava tendo alguma... Tava tendo coisa referente a alguém... Algum personagem, eu não lembro se alguém falou o personagem ou ocultou pra mim, mas tava rolando alguma coisa do personagem que tava aparecendo por agora. Que tinha sumido. É muito louco essas conexões. Legal! 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 Dois que tibucaram a equipe? Caraca, que legal. O Luffy vai dar um sorrisão. Ah, tudo bem, bora. Soltou só o sorriso. Ah, é o Kuma, né? Eu também vou agradecer, pai. Sim, verdade. Então, coisa louca, né? Não era... Isso aqui não é meio errado, não? As grades é de Karol Seik, né? Não, no momento que ele fez isso aqui, era pra ser desativada a habilidade. Ou eu tô falando bosta? Se é de Karol Seik, na hora que ele tocasse aqui, era pra ter desfeito, não? Não sei. Aí não é de Karol Seik, mas pô... As grades lá de cima é, mas do lugar que é mais... Que é pra ser mais seguro, que... Que é os mais durões. Não tem Karol Seik. Daria um no nosso time. Dois, né? Que é o outro? Me conta isso. Muito obrigado. Agora posso ajudar aquela pessoa de alguma forma. Ah, ele quer a barba branca. Então, quer me enfrentar aqui, agora? Brocoboy, e o teu passado, hein? Karol A's Kroko교 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 Chama ele de Kroko Girl Kroko Girl Kroko Girl Kroko Girl Kroko Girl Aí, bom. Bate neles, pega a máscara. Como assim? Mas que estrutura estranha de pedra é essa? Não pode ser. Onde estão vocês? Procurem! Acham mesmo que ficariam aqui depois de abrir um buraco no teto, seus imbecis? Quem que é? Olhem no que deu, seus infelizes. Não conseguem fazer nada sem a minha ajuda. Só estão fazendo um trabalhinho de merda. A situação está uma catástrofe. É a maior vergonha de embeldau. Os três que estão procurando já libertaram o Jinbei e o Crocodile. E agora subiram por aquele buracão para o nível 5. Digam agora mesmo para o Maglan que posso ajudar quando ele quiser. Ah, lembrei. É o cara que gostava de matar os detentos. Agora que eu lembrei. Vai o Jinbei também? Não estão mais as portelas. Em outras palavras, pensávamos que tínhamos prendido eles no nível 6. Mas na verdade, os três passaram a piada na gente. São cinco prisioneiros que fugiram para o nível 5. Isso mesmo. Você pensa que eu sou o responsável por isso? Então o diretor Maglan está no momento levando o Pórticas de Ace. Então o senhor será responsabilizado por tudo isso sim. Se perrou. Eu sou o responsável por tudo. Tá bom. Eu também vou lutar. Mandem os guardas voltarem para o nível 4. A desenha, Saltef. Vão para o nível 4 com seus suportizados. Arrisco a minha vida para tomar o lugar de diretor. Ai, não, não. Espera aí. Espera aí. Vocês que arrisquem a vida para detê-los agora. Ah, é. Vamos fazer a mesma coisa que vai fazer o Pesco Luke, né? Meu Deus. F-Bom-Boy. F-Bom-Boy. F-Boninho. Foi em paz. F-Bom-Boy. F-Bom-Boy. Fá. 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 Mano, o Luffy, ele causa muito impacto por onde ele passa, né? Por onde ele passa, ele causa impacto, mano. Ele já foi indo na frente. Eu quando tomo energético aí, ó. Mas até que é bem útil. Você não acha? Tá bem útil. Caramba, tá bom na janta. Já tá no navio já? Já. O que é isso? A porta? Sinto uma falta enorme do assustador também, mano. Nunca vou separar. Agora voltem aos seus postos para dar um fim no alvoroço dentro da prisão. Agora é quase dez da manhã. A execução vai ser às três da tarde. Com certeza eles vão executá-lo na hora marcada. Olha o efeito do cocodáio, legal. Você vai precisar fazer algo antes dessa hora chegar. O Ace já deve estar no mar. A guerra pode eclodir a qualquer momento. Então ele não vai ser morto antes das três da tarde? Tá beleza. A gente ainda tem uma chance. Portas são inúteis diante de mim. Esta mão concede a sede para tudo. Explicando os poderes da Sunna Sunanumi, a fruta da areia de cocodáio. Ele é um homem-areia que pode transformar o seu corpo em areia e manipulá-la. A palma da sua mão direita pode absorver qualquer tipo de líquido. Fazendo com que pessoas e plantas murchem e rochas e o solo se transformem em areia. Oxi, isso é novidade, né? Salve, Alisson! Tamo junto, mano! Nossa! Olha o Tuxo, dói a cabeça, mano! Ele deve estar confuso como que o Luffy entrou aí até agora. Tangível, meu amigo. Ó, que loucura! Ah, não! Perdão! É... Ele tinha isso mesmo. Nossa, eu esqueci. Eu falei, não, isso é novidade. Não é novidade, não. Porque ele suga o Luffy lá. O bracinho do Luffy. Agora que eu lembrei. O bracinho do Luffy e o Luffy inteiro também, né? Aí tem que até tomar um suquinho lá. Oxi, karatê. Ah, ele tem uma marca dos escravos também, ó. No peito. A animação da areia... Eu pensei a mesma coisa, mano. Ficou mais bonita a animação da areia. O que é isso, velho? O que é isso, velho? Tá carregando a imagem aí pra vocês, galera? O que interessa tem que ser bom, hein, pra carregar. Desgraçados, atirem! Cara, todos ali são intangíveis. De menos o... O... O Jim B, né? Porque eu não sei sobre o Jim B. Mas o Luffy não... A bala... Estica ele. O que é isso? É que é? O que é? Por favor, venham rápido! Me presta! Ai, troca! Corra! Corra! O que é que é isso, gente? Ah, tá, o Mr. Tree. Sacanagem isso. Os dois ainda um de lado e o outro. Bem feito que se esperam esses caras aí. Vocês foram traíra demais, mano. Quem mandou ser traíra? É o cara da lâmina que o Zoro derrotou, né? Tinha aparecido a rosto dele há alguns episódios atrás, eu acho. Não faz sentido o Crocodile querer liberar um figurante. Apesar que eles precisam, já falou que precisam de um tanto de gente, mas... Quer ver? Quer ver? Fudeu, Crocodile! Estava pensando em sair daqui, mas preciso de um pouco de força militar. Que tal? Quer ver com ele? Sabia. Falei, ó. Tô vendo em up, mano. Não consegui esconder. Não lembro qual que era a voz dele? Se for com você. Se for com você, não põe pra onde for. Caraca, que baba-ovo, hein? Nossa senhora. Caraca, que baba-ovo demais.